Isto é muito simples, a primeira experiência com a internet, para acaso lembro-me, tinha para aí uns oito anos, oito, nove anos, era pequenino, lembro-me de uma vez de estar doente e o meu pai ter me levado para o trabalho, a tal empresa que falámos, lembro-me de ter-me posto lá num PC, praticamente não estava lá ninguém na empresa, basicamente a internet era tipo um cenário Walking Dead, não tínhamos lá ninguém, era tipo apocalíptico, lembro-me de estar numa sala de chat, que não sei qual era o nome, não era o Mirk, ainda era mais atrasado, mais atrás do que isto, estavam lá, por acaso tenho essa recordação, apesar de ser muito pequeno, estavam lá duas, três, quatro pessoas numa sala de chat e achei imensa de piada isso, apesar de ter pensado que o meu pai era meio maluco, estava a meter aqui a falar com a malta no chat, mas foi a minha primeira experiência. Depois lembro-me mais tarde de ter tido os chamados modem 56k, tinha que desligar o telefone para ir à net, e aquele era sempre a pingar, sempre a contar, e ainda saía caro, se não se desligasse a net, podia estar lá uma horinha ou duas, senão começava logo o meu pai a cair em cima, e bem, portanto, essa foi a minha primeira experiência com a internet, se por acaso ainda me recordo, mas também lá está, a primeira que te contei tinha cerca de oito anos, portanto, não foi grande, não tinha grande nevogabilidade, digamos assim, mas depois a coisa foi melhorando gradualmente. Ainda usei o Mirk, também, um clássico, alguns jogos de computador, ainda apanhei algumas consolas, a Commodore Amiga, outras consolas desses géneros também grandes clássicos, tinha grandes jogos, alguns ainda me lembro, mesmo, e Prince of Persia e coisas do género, marcaram algumas gerações que não era a minha, mas que ainda sobrou para mim, que ainda consegui jogar, máquinas dos meus tios e dos meus pais e por aí fora, e acabou, acabou por ser engraçado, acho que foi algo que depois foi crescendo, o bichinho, naturalmente, a mim, acho que a toda a gente, ficou para, e fomos crescendo, também a tecnologia foi melhorando, os 56K, felizmente, foram à vida, passou a DSL, por aí fora, as coisas foram crescendo, acho que nunca mais parou e tendência a não parar mais, naturalmente. E aí E aí